Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, hoje é Dia dos Namorados, 12 de junho, e pra você que quer assistir um filme clássico ou um filme mais recente sobre o tema, eis as opções que eu trago pra você. O cinema produziu muitas obras de romance e drama ligados ao Valentine Day, que é o Dia dos Namorados americano, e tivemos várias versões adaptadas pra outros países também com o enfoque. Eu trago hoje aqui algumas dicas de filmes românticos, alguns ligados mais ao drama, e outros levados mais pro caminho da comédia. O primeiro deles é como se fosse a primeira vez um filme com Adam Sandler e a Drew Barrymore, uma comédia muito divertida, onde um jovem tenta reconquistar sua namorada, que tem um grave problema de amnésia, e todos os dias ela esquece quem ele é. Um outro filme é Mensagem para Você, dos anos 90, com o Tom Hanks e a Meg Ryan, que fizeram vários filmes juntos. Neste filme, nós vemos um casal se conhecendo por meio da internet, e o romance desenvolvido entre eles. Outro filme, talvez um dos mais clássicos do cinema dos anos 90, é Uma Linda Mulher, a história de uma prostituta, encenado por Julia Roberts, onde ela acaba tendo um grande relacionamento amoroso com um homem magnata, interpretado pelo Richard Gere. A música ficou famosa neste filme, e também tivemos várias indicações ao Oscar. Outro filme, agora para a terceira idade, sobre o tema é Alguém Tem Que Ceder, uma ótima comédia dramática com duas lendas do cinema americano, Diane Keaton e Jack Nicholson. Também temos o filme Simplesmente Amor, que entrelaça várias histórias românticas nos Estados Unidos. Outro filme diferenciado é a produção britânica Questão de Tempo, com o Don Raul Gleason e a Rachel McAdams, a história de um casal que se conhece por meio da viagem no tempo. E também temos o filme gay, O Segredo de Brokeback Mountain, onde nós temos o grande ator Heath Ledger falecido num romance com Jack Gyllenhaal durante uma temporada nas montanhas. Este é um filme que ganhou o Oscar e é memorável. Então, para quem quiser assistir a um filme romântico no Dia dos Namorados, são essas as opções. Uma boa sessão a todos. Uma boa sessão a todos.